E aí galera, beleza pessoal? Galera, tô muito contente, mano, não sei nem ter nem ideia, tô muito contente, mano. Sabe por quê? Por causa de vocês galera, por causa de vocês aqui no canal, claro que vocês estão interagindo, estão assistindo os vídeos, estão comentando, estão deixando o like, sabe galera? Isso é muito bacana, isso é muito importante pra mim, porque isso me motiva mais a cada vez mais trazer os vídeos pra vocês, isso me motiva a trazer vídeos, sabe? Bacana pra vocês, beleza? E hoje eu tô aqui nessa lagoa belíssima, aqui é a Lagoa do Catolé, galera, é conhecida como Lagoa do Catolé, galera, certo? Aqui em Horizonte, essa lagoa pessoal é muito linda, e aqui tem diversos tipos de peixe, beleza? E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais uma pescaria sub, galera, beleza? Eu sei que vocês estão adorando. Mano, eu tô acompanhando tudo, tô acompanhando tudo, beleza? Dele já, muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, de coração, opa, desse lado, de coração, beleza gente? Muito obrigado mesmo, tá bom? E vamos interagir no canal, como vocês estão fazendo, certo? E vamos compartilhar o vídeo com um amigo seu, com um amigo seu que gosta dessas coisas, galera, ó, compartilha com ele, com ele, beleza? E agradecendo aos novos inscritos, pessoal, muito obrigado, show? Muito obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que tá no canal, tá bom? Ah, outra coisa, se você não é inscrito no canal, ó, se inscreva no canal, beleza? Dá aquela força, dá aquela moral pro canal aí, beleza? É isso aí, gente, falei demais, agora vamos mergulhar. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL